Jesus é o vivente, aleluia! Ele é o ressuscitado, aleluia! Jesus é o vivente, aleluia! Ele é o ressuscitado, aleluia! Jesus é o vivente, aleluia! Ele é o ressuscitado, aleluia! Jesus é o vivente, aleluia! Ele é o ressuscitado, aleluia! Jesus é o vivente, aleluia! Ele é o ressuscitado, aleluia! Jesus é o vivente, aleluia! Ele é o ressuscitado, aleluia! Jesus é o vivente, aleluia! Ele é o ressuscitado, aleluia! Que venham, ó nações, ao Senhor cantar Oh Deus do Universo, venham festejar Seu amor por nós, firme para sempre Sua fidelidade Dura eternamente Para Ti, Senhor, toda noite é dia A escuridão mais densa Logo se alumia És a luz do mundo És a luz da vida Cristo Jesus resplende És nossa alegria Suba nosso incenso A Ti, ó Senhor Este louvor Este louvor pascal Oferta de amor Nossas mãos Nossas mãos orantes Para o céu subindo Cheguem como oferenda Alçam destino Glória ao Pai, ao Filho E ao Santo Espírito Glória a Trindade Santa Glória ao Deus bendito Glória ao Pai, ao Filho Aleluia, irmãs Aleluia, irmãs Aleluia, irmãs Adeus, aleluia, irmãs Adeus, louvação Venham com fervor Para oração Com Maria Madalena, adeus louvação Queridos amigos e amigas em Cristo, bendigamos ao Senhor na festa de Maria Madalena, apóstola dos apóstolos. Elevemos a Deus a ação de graças pela vida desta mulher de fé, a primeira anunciadora da ressurreição de Jesus. A apóstola que nos ensina a crer em Jesus e com seu gesto nos permite uma experiência espiritual de fé. Na comunhão dos santos e santas se encontra o esplendor manifestado na morada eterna com o Pai e o Filho. O seu testemunho admirável revigora constantemente a igreja, provando o amor de Deus para conosco. Deles recebemos o exemplo que nos estimula na caridade e a intercessão fraterna, que nos ajuda a trabalhar pela realização do reino de Deus. Que eles sejam nossa inspiração no anúncio do reino. Lembremos de todos aqueles que nos pediram nossas orações. Trazemos presente os trabalhos pastorais de nossa comunidade de fé, as pessoas e os grupos que se alegram hoje por terem como madrueira Maria Madalena. Oremos Deus nosso Pai, a Maria Madalena, feita por ti uma nova criatura, teu Filho ressuscitado, confiou o primeiro anúncio pascal. Concede também a nós, em comunhão com ela, seguir Jesus Cristo até a cruz, proclamá-lo ressuscitado e contemplá-lo um dia na tua glória. Ele que vive e reina, agora e para sempre. Amém. Entremos no louvor desta hora, proclamando os mistérios da fé, presentes na letra deste hino. Ó estrela feliz de Magdala, para ti nosso culto e louvor, Jesus Cristo te uniu a si mesmo, por estreita aliança de amor. Seu poder, ele em ti revelou, repelindo as potências do mal, e na fé te ligaste ao Senhor, pelos laços de amor sem igual. O amor te impeliu a segui-lo, com vibrante e fiel gratidão, em cuidado se fez manifesta, a ternura do teu coração. Tu ficaste de pé com Maria, junto ao Cristo pendente da cruz, com aromas ungiste seu corpo, que verás ressurgido na luz. Testemunha primeira, tu foste, anunciar que Jesus ressurgiu, que é o povo na Páscoa nascido, nos caminhos que Cristo seguiu. Honra, glória e louvor a trindade, cujo amor fez prodígios em ti. Contemplemos também sua face, quando o dia da glória surgir. Salmo 34 Venham para mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu lhes darei descanso. Bendigamos ao Senhor, que escuta a oração dos empobrecidos e liberta os oprimidos. Façamos nossa a experiência de intimidade com Deus, que o salmista revela, e Maria desenvolve na sua ação de graças. Vão mundo afora pregando o evangelho Bem junto a vocês, eu sempre estarei, até o final do tempo que passa. Vamos juntos dar glória ao Senhor, e ao seu nome fazer louvação. Procurei, o Senhor me atendeu, me livrou de uma grande aflição. Olhem todos pra ele e se alegrem, todo o tempo sua boca sorria. Este pobre gritou e ele ouviu, fique livre da minha agonia. Acampou na batalha seu anjo, defendendo o seu povo e o livrando. Provem todos pra ver como é bom. O Senhor que nos vai abrigando, povo santo, adore o Senhor. Aos que o temem, nenhum mal assalta. Quem é rico, empobrece, tem fome. Mas a quem busca a Deus, nada falta. Ó meus filhos, escutem o que eu digo, pra prender o temor do Senhor. Quem de nós que não ama a sua vida, e a seus dias não quer dar valor. Tua língua preserva do mal, e não deixes tua boca mentir. Ama o bem e detesta a maldade, vem a paz procurar e seguir. Sobre o justo o Senhor olha sempre, seu ouvido se põe a escutar. Que teus olhos se afastem dos maus, pois ninguém deles vai se lembrar. Deus ouviu quando os justos chamaram, e livrou-os de sua aflição. Está perto de quem se arrepende, ao pequeno ele dá salvação. Para o justo há momentos amargos, mas vem Deus pra lhe dar proteção. Ele guarda com amor os seus ossos, nenhum deles terá perdição. A malícia do ímpio lhe cuida, quem persegue o inocente e arrasado. O Senhor a seus servos liberta, quem se abriga em Deus é poupado. O Senhor a seus servos liberta, quem se abriga em Deus é poupado. Oremos, Senhor Jesus, salvador dos humildes e felicidade dos pobres, alimento dos famintos e ressurreição dos mártires, que tu te dignes de acolher o louvor desta tua comunidade orante. Faz brilhar no seu rosto a alegria da tua presença, e concede-nos saborear na terra a tua bondade, e participar da felicidade eterna. Tu que és Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Salmo 137 Ele olhou para a humildade de sua serva. Diante de todas as criaturas do céu e da terra, cantemos a Deus que dirige seu olhar amoroso para os pobres e pequenos. Eu te agradeço bem de coração, eu canto a ti, Senhor, perante os anjos, eu me ajoelho para teu santuário, por teu amor fiel, teu nome eu canto, além de toda a imaginação. Tua palavra, teu nome engrandeces, e quando eu grito, meu Senhor, respondes, me satisfazes e me fortaleces. Todos os reis da terra te celebrem, pois já ouviram os dizeres teus, façam poema sobre os teus caminhos, pois é tão grande tua glória ao Deus. Nosso Senhor é um Deus tão imenso, mas é capaz de ver o pequenino, e já de longe avista o arrogante, em mim angústia livra do inimigo. Tua mão direita para mim estendes, sempre me salva teu amor fiel, de tua mão a obra não desprezes, glória a Deus, Mãe, que une terra e céu. Oremos, nós te damos graça, Senhor, na presença dos anjos, porque exaltaste os humildes, elevando-os acima da terra, e conserva-nos a vida para completar a obra da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. No domingo, Maria Madalena foi bem cedo ao sepulcro e chorou, mas Jesus consolou-a de sua pena, e ela atesta, eu vi o Senhor. Não está aqui, exclamou contente o anjo, voltai correndo e dizei a seus irmãos, Aleluia, o Senhor nos amou e libertou. Aleluia, o Senhor nos amou e libertou. O Senhor esteja com vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse, Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu, então, dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse, Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da Salvação Com Maria, reconhecemos em Deus o poder, a santidade e a misericórdia. O Senhor fez por mim maravilha, Santo, Santo, Santo é Seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador. Pois Ele viu a pequenez de sua serva, Eis que agora gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas, E santo é Seu nome. Seu amor de geração em geração, Chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, Desperçou os orgulhosos, Derrubou os poderosos de seus tronos, E os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, E despediu sem nada os ricos, Acolheu Israel, Seu servidor, Fiel ao Seu amor, Como havia prometido aos nossos pais, Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez por mim maravilhas, Santo, Santo, Santo é Seu nome. O Senhor fez por mim maravilhas, Santo, Santo, Santo é Seu nome. Irmãos e irmãs, Lembrados da herança que nos veio por meio dos apóstolos, Evangelistas e discípulas do Senhor, Façamos a nossa prece em favor de todo o Seu povo. Louvor a Ti, Senhor Ressuscitado. Senhor, Maria Madalena tinha experimentado em si o poder do demônio, Mas a sua fé a salvou. Levanta os fiéis escravos do vício e do pecado. Louvor a Ti, Senhor Ressuscitado. Quiseste a tua discípula aos pés da cruz para que conhecesse o preço do teu perdão. Faze que te reconheçamos como aquele que carrega os nossos pecados. Louvor a Ti, Senhor Ressuscitado. Maria sem esperança chorou junto ao túmulo vazio, Mas Tu a chamaste pelo nome. Que o nosso nome batismal redesperte a nossa vocação. Louvor a Ti, Senhor Ressuscitado. Confiaste a Maria Madalena o anúncio pascal, Proclamando Deus como teu Pai e nosso Pai. Dá-nos ser teus irmãos e filhos de Deus no amor. Louvor a Ti, Senhor Ressuscitado. Tu que quiseste que as mulheres te seguissem, Que com seu exemplo hoje elas possam aumentar a participação criativa na sociedade e nas igrejas. Louvor a Ti, Senhor Ressuscitado. Que as lâmpadas da nossa fé, da esperança e do amor possam sempre ser guardadas. Louvor a Ti, Senhor Ressuscitado. Nós te louvamos pelo aprendizado da história de ontem e de hoje, Cujo testemunho encarnado de muitas mulheres de ontem e de hoje, Ressoa em nossa sociedade. Louvor a Ti, Senhor Ressuscitado. Louvor a Ti, Senhor Ressuscitado. Louvor a Ti, Senhor Ressuscitado. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Oremos. Ó nosso Deus, por Jesus teu Filho e no Espírito fonte de misericórdia, nos chamaste a viver na tua intimidade. Através de Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos, nos ensinaste a viver a austeridade, a simplicidade e o caminho da conversão. Que o seu exemplo possa ser seguido pelos que observam tua palavra. Que ela possa florescer em nossos caminhos tortuosos. Reforça os laços de união entre nós e dá a todas as pessoas que creem em ti a unidade visível. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor nos dê a esperança de passarmos um dia tranquilo em sua presença e no fim do dia um repouso feliz em comunhão com ele. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus seja nosso auxílio e proteção, agora e para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.